Olha eu aqui de novo, como prometido, eu trouxe nesse vídeo 4 indicações de doramas. O gênero é romance, tá? Mas eu dividi em 4 subgêneros. Eu escolhi essas obras por dois motivos. O primeiro é o fácil acesso, tá? Que tanto quem tem assinatura do Netflix, quanto quem não tem, pode acessar o aplicativo ou site da Vick. Eu vou deixar também o link abaixo na descrição. E o segundo motivo é porque eles estão entre os mais bem avaliados de seus gêneros. Vamos lá conhecer? Em Princesa Weiyang, acompanhamos uma história épica cheia de amor, perdas e redenção. Somos apresentados a uma princesa cuja família é acusada de traição e, portanto, punível com a morte. Somente ela consegue se salvar. Durante a fuga, é encontrada por Weiyang, que é filha legítima do primeiro-ministro e, portanto, essa vive reclusa no interior. Elas logo se tornam amigas, mas Weiyang acaba morrendo e essa princesa decide, então, assumir sua identidade quando vê a oportunidade de pôr em prática a sua vingança ao adentrar em terras inimigas. Ela passa a conviver com outros personagens que, obviamente, não reconhecem a falsa identidade. Começam a acontecer vários crimes, intrigas, mentiras, seja por ciúmes ou assuntos envolvendo o trono. E é com esse cenário que vemos um amor florescer entre nossos protagonistas, Weiyang e Touba Jun. Eles se conhecem, obviamente, sem saber quem um outro é na sociedade. Mas, após a princesa descobrir que ele é neto do imperador e, portanto, parente de alguém responsável pela aniquilação de sua família, ela fica muito dividida entre vingança, moral e o amor. É um enredo muito bem elaborado, cheio de reviravoltas e que vai te arrancar muitas lágrimas. A história, basicamente, se inicia com uma imortal da tribo raposa se fingindo de homem para ser aprendiz de um deus e se finaliza com uma guerra e o sacrifício de seu mestre. A segunda fase se passa após 70 mil anos, quando o lacre de onde foi guardado o vilão está para se romper. Ela tenta lidar com a situação sozinha, mas as coisas não saem exatamente como esperava. Ela acaba se tornando uma mortal e enviada para a terra. Ela fica completamente sem memória, desde o seu nome até sua vida imortal. Um dia, ela encontra o príncipe herdeiro da tribo celestial e eles se apaixonam, vivendo um breve romance na terra. Obviamente, eles não sabem das reas identidades um do outro. Porém, esse romance proibido gera muitos problemas e perseguições que resultam em corações partidos e muitas, muitas lágrimas. Inclusive a sua que está assistindo. Na terceira fase do drama, nós temos uma personagem madura, mostrando sua força e inteligência. Ela e o príncipe herdeiro tentam resolver o seu passado trágico, para quem sabe poder então ter seu final feliz. Ah, e eu não poderia esquecer de nosso segundo casal, que apesar de não serem os protagonistas, eles roubam a cena várias vezes. Pousando no amor é um drama muito envolvente. Imagine um relacionamento entre uma empresária famosa da Coreia do Sul e um capitão das Forças Armadas da Coreia do Norte. Nada fácil, né? Acontece que num certo dia, ela foi dar uma volta de parapente, porém ocorre uma tempestade que acaba a arrastando para o norte. Por algum milagre, ela não morre e é encontrada pelo capitão. Ele resolve escondê-la para evitar problemas para ambos e está decidido a devolvê-la sã e salva para o sul. Com a convivência, eles se apaixonam. Mas, lembrem-se, é um amor muito sofrido, porque os países são rivais, ambos possuem cargos importantes e influentes onde vivem, então eles não podem resolver a situação simplesmente fugindo juntos ou assumindo um relacionamento. As subtramas também são muito adoráveis, especialmente em relação às moradoras da vila e os militares que nos trazem muitas cenas cômicas que nos fazem rir bastante. Com várias cenas para te fazer rir e chorar, a única coisa que eu tenho certeza é que você vai adorar. Se você está procurando um drama fofo e com um relacionamento extremamente saudável, Ombro Amigo com certeza é uma das melhores opções para você. Ela está se formando em contabilidade, mas a maior paixão é publicidade e ele é um cientista formando em física. Eles não tinham conhecimento disto, mas acabam tendo que dividir o mesmo apartamento. Com personalidades e estilos de vida tão diferentes, isso daria certo? Apesar de não ser exatamente um drama escolar, os personagens ainda possuem aquela inocência e ingenuidade dos primeiros relacionamentos. E é muito fofo porque aos poucos eles vão aprendendo a amar juntos, a superar. E o enredo é bastante simples, não existem conflitos que duram episódios, naquela enrolação, ou cenas muito complexas. Não há vilões, somente eles superando a si mesmos, correndo atrás de seus sonhos. É perfeito para quem precisa de momentos engraçadinhos, descontraídos. É uma das minhas comédias românticas favoritas. E no final de quase todo o episódio, vale a pena, tá? Pois possuem cenas muito divertidas que mostram o ponto de vista dele e dela em algumas situações. Aguardem as cenas pós-créditos. Princesa Weiyang é um romance histórico com um figurino impecável e as conspirações que vão te prender do início ao fim. Amor Eterno já é um romance pra fantasia, com magias, né? Aquelas pessoas voando, com seus poderes, monstros. Eu vou avisando logo, tá? Que os monstros possuem animações simples, mas a atuação e o enredo tornam esses detalhes ignoráveis. Pousando no Amor é uma comédia romântica mais adulta, pois ele aborda temas mais sérios. Enquanto O Ombro Amigo é uma comédia romântica mais juvenil, por se tratar de uma temática leve. Vou ficando por aqui. Podem conferir esses doramas, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas me conta aí nos comentários qual é o seu subgênero favorito. Um beijão e até o próximo vídeo.